Isso tem informação de São Paulo, Eitalis, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Um evento do PSDB em São Paulo para oficializar o vice do pré-candidato tucano ao governo do estado, João Doria, se transformou em palanque para discursos favoráveis à Aliança Nacional de Tucanos com o grupo de partidos conhecido como Centrão, que é formado por PR, PP, Democratas, PRB e Solidariedade. Embora essa aliança com o pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, não tenha sido oficializada, o presidente nacional do DEM, Antônio Carlos Magalhães Filho, que participou desse evento, ele deu indícios de que o acordo será, sim, fechado. Ele usou as palavras, estamos no penúltimo passo de uma longa caminhada, um longo trabalho aí que estamos atuando. O anúncio oficial, no entanto, está previsto para a próxima quinta-feira em Brasília. A CN Neto disse que a aliança só não foi selada ainda porque os partidos do chamado Centrão precisam fazer consultas estaduais com suas lideranças. Eu diria que nós estamos muito próximos de consolidar esse apoio. No entanto, não é possível fazer apenas pelo desejo dos dirigentes partidários. Nós precisamos respeitar e validar isso com as nossas bases. Existem ainda algumas questões ligadas a palanques estaduais que estão sendo também aperfeiçoadas, mas que eu imagino que não serão empecilho para a formalização da aliança. O presidente do PRB, Marcos Pereira, ex-ministro da Indústria e Comércio Exterior do governo Michel Temer, também participou desse evento e foi mais assertivo quando pegou o microfone. Disse que no PRB a preferência é, sim, e não é de hoje, por Geraldo Alckmin. A preferência do PRB pela candidatura à presidência da República não é de hoje, é de Geraldo Alckmin. Então nós decidimos, como disse bem o prefeito na sua fala, o prefeito Assemi Neto, referendar e fazer consultas internas nos partidos, mas eu penso que hoje nós estamos mais próximos do que ontem. Estava à mesa ainda, Tatiana, o deputado federal Guilherme Mussi, que é do PP. Ele também foi perguntado sobre essa aliança e disse que há um trabalho incansável em favor do nome de Geraldo Alckmin. No entanto, disse que só o presidente da legenda, senador Ciro Nogueira, é quem vai aí poder dar a palavra final. Já Geraldo Alckmin, ele também compareceu ao evento e foi mais ponderado. Disse que nada está acertado ainda. Hoje eu ouvi aí em todos os jornais, celebrando a aliança com o Bloco. Quero dizer que não. O que está acertado, Macuco no Bornal, é só esses dois aqui, viu? A nossa, nós estamos trabalhando para a semana que vem poder celebrar essa aliança. E estou trabalhando, não desisto. Geraldo Alckmin foi perguntado sobre o que faltava para essa aliança e respondeu de forma quase monossilábica. De minha parte, nada arrancando risos aí das demais lideranças que estavam à mesa. Tucano também foi indagado sobre a indicação do Centrão, né, para que o empresário Josué de Alencar, do PR de Minas Gerais, seja seu vice, Alckmin disse que, em sua opinião pessoal, é a melhor indicação possível. Com essa aliança do PSDB com o Centrão, Alckmin, que tem 1 minuto e 18 segundos na propaganda eleitoral na TV, passa a ter 4 minutos e meio, ou seja, quase 40% do tempo disponível para os candidatos apresentarem as propostas. Só destacando também, Tatiana, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, ele era esperado aqui nesse evento que aconteceu na região central de São Paulo, mas não compareceu Rodrigo Maia, que defende, ou defendia, né, a aliança do Centrão com o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes. Tatiana. Obrigada, Thales. O brasileiro gosta tanto da verdade E a verdade está aí pra quem quer ver Mude o caminho Conserte o país da gente Resgata os sonhos E deixa o Brasil crescer Aperte a mão do Gerardo, minha gente E conheço um brasileiro de valor Um cara inteligente De bom coração Ele é um vencedor Quem conhece sabe Que ele fala e faz Quem acreditou Nunca se enganou Então tem esse direito O Brasil tem jeito É Gerardo, sim, senhor Vai ser melhor assim Vai, vai Geraldo, presidente Vai, sim Quem conhece sabe Nunca se enganou Ele é experiente Vai ser melhor assim Vai, vai Geraldo, presidente Vai, sim Ele sabe o que faz Ele sabe o caminho Para um país decente Por um Brasil honesto Competente Geraldo, presidente Tô com o Geraldo Porque vi que é gente boa É cara limpa, sangue Bom, boa pessoa Chegou sincero Conquistou meu coração Com o Geraldo é diferente Ninguém fica na mão Mas o melhor é que o cara é competente Joga limpo, manda bem Sabe cuidar de gente O brasileiro viu quem é E o que ele fez E decidiu que agora Agora é sua vez O povo quer O povo sabe O povo sente Agora é geral do presidente Esse é o cara Ele é do bem Vamos com a gente Agora É geral do presidente O povo quer O povo sabe O povo sente Agora é geral do presidente Esse é o cara Ele é do bem Vamos com a gente Agora é geral do presidente Geraldo pra unir essa nação Um índio negro Pobre, rico, branco Ou cidadão A gente quer honestamente Andar pra frente Ser dono do nariz Ser gente O povo quer O povo sabe O povo sente Agora é geral do presidente Já tá na hora Tá no rosto dessa gente Agora É geral do presidente Vem com a gente Vem com a gente Que a hora é essa Vem com a gente Que o Brasil tem pressa Que espalhe essa ideia Ao seu redor Geraldo Que o Brasil vai ser melhor Essa luta é do país inteiro Tá na mão de cada brasileiro Um novo nome Novos rumos Novos planos Geraldo Eu tô com ele Ele é do ramo Eu vou Vem pro Brasil Que tem futuro Vem com o Geraldo Vem ser capaz Eu tô seguro Vem pra cá É o melhor pra nossa gente Geraldo Presidente Pro Brasil melhorar Vem pro Brasil Que tem futuro Vem com o Geraldo Vem ser capaz Mas eu tô seguro Vem pra cá É o melhor pra nossa gente Geraldo Presidente Pro Brasil melhorar Geraldo Nós somos a turma do Lula A gente vive a nega O mensalão Caixa 2 E o sanguessugas A gente tá tentando escapar Nós somos a turma do Lula Obeira Obeira Foi nos caçar Se o Lula for eleito de novo A turma dele vai voltar Nem a pau Mude de presidente SDB PFL Não pro mensalão Pra dólar na cueca mentiroso Eu digo não, não Que decepção Pra essa gente Eu voto, eu não dou Não, não, não Mas que papelão Disse que era do povo Só vi corrupção É Que decepção Pra essa gente Eu voto, eu não dou Não, não, não Vivo Vivo Obrigado.